Então, boa noite. O que se passa é o seguinte. Eu tenho que constatar que ao longo da minha vida as pessoas falam comigo com bastante frequência sobre o tema da sexualidade sem que realmente se eu demonstre um grande interesse em esse tema ou eles se faça alguma pergunta. E ainda por cima elas fazem isso em momentos que não são assim tão convenientes. E para ilustrar esta situação eu vou contar um episódio que me aconteceu mais ou menos há uns 3 anos num restaurante de comida alternativa onde eu trabalhava. A comida alternativa, não sei se alguém sabe, mas é aquela que nós comemos quando não há alternativa nenhuma. E então, aquilo era hora de almoço. Entra um casal, assim mais ou menos com 70 anos, perguntou-me o que é em mente. Eu explico, mostro mesmo a comida para eles chegarem ali mais entusiasmados. Mas porque louco o senhor olhou para aquilo e deve ter pensado para os seus putões nunca vou comer isto na vida. E passados uns minutos de indecisão, diz-lhe para a mulher olha lá, tu queres comer isto? Ficas aqui que eu vou ali à tasca do não sei quantos comer um beijo e depois passo por aqui e levo-te. E ela assim um bocado meio aborrecida, pronto, teve que aceitar, o senhor sai e ela começa a desabafar comigo. é sempre a mesma coisa. Ele tem o colesterol tão elevado e esta comida era muito melhor, mas eu não consigo mesmo abrigá-lo. E digo-lhe, mas não fica aborrecida. Então o senhor até, parece-me bastante o seu amigo, está a dizer que a vem buscar e vocês são uma espécie de um casal moderno. Cada um come no seu lugar. E diz ela assim, pois, isto também é verdade. ele meu amigo é. Olha, nunca me bateu. E entregava-me o dinheiro todo. Eu é que fazia sempre o governo. Mas sabe uma coisa, menina? Naquilo, ele não é nada bom. E eu digo, vai ser feijão ou tofu? E ela continua, é que eu acho que ele não tem jeito nenhum. Aquilo, pronto, eu antigamente pensava que o problema era meu. Mas depois com as novelas a pessoa aprende imenso com a coisa. E o que é que eu fui perceber? Que o problema é muito rápido. Tuca, tuca já está. Quer dizer, não faz ali as cerimónias. E eu disse, pode acompanhar com arroz ou com massa. E ela continuou, é um desbojo tão grande, menina, que eu levo para a cova. Então eu nunca tive aquela respiração muito rápida. Elas até gritam nos filmes. E eu, não sei o que é isso. E pode comer com um brócolis ou com uma salada. E ela continuou, mas sabe, menina, isto é um desbojo tão grande. E começou a chorar. Bem, estavam duas pessoas na fila e deviam estar a pensar, mas que mente é esta? E eu, tive de segurar a mão da senhora e falar ali um bocadinho com ela. E dizer, olhe lá, mas não será melhor falar com o seu marido sobre esse assunto? Se calhar ele não sabe, ele não sabe nada do que sente. E diz ela, ah, meninas, é muito tarde. Até não foi só ele que se reformou. Aquilo lá embaixo já não é de nada. E eu disse, pois realmente assim é um bocadinho mais difícil. E disse ela, olhe, morro quase fixe. E dizendo isto, foi-se embora, não é? E eu comecei a pensar, mas porquê que isto não acontece tantas vezes? Acho que não faço pergunta nenhuma sobre o tema. Porquê que as pessoas tomam comigo sobre isto? E como nós estamos na época do desenvolvimento pessoal, a gente tem que saber porquê que as coisas acontecem. Sim, porque tudo tem uma explicação. Então uma pessoa quando deixa cair uma chave, antigamente deixava cair a chave apanhava. Agora não. Se a gente deixa cair uma chave, isto deve querer dizer alguma coisa, sei lá. Por exemplo, se calhar temos a perder oportunidades. Se calhar não temos a abrir as portas certas. Se calhar temos que mudar de casa. Ou se calhar perder chaves. Mas uma chave no chão pode ser uma solução. E eu tinha que encontrar a chave e a solução para aquele problema. E então, mas que terapia que eu ia escolher? Sim, porque há aí tantas terapias. Então de repente lembrei, se calhar isto foi na infância, porque é quase na infância que acontece tudo. E lembrei-me de um episódio da infância que me aconteceu mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos. Fazíamos umas provas, que é mais ou menos o que são agora os testes, e aquilo acontece no fim dos períodos mais importantes, os períodos escolares. Então eu fiz uma prova, a prova tinha várias partes, incluindo uma redação que nós podíamos ilustrar como desenho. Aquilo correu muito bem, eu tive muito boa nota, mas eu cometi um erro terrível. Então não é que eu desenhei, aos 8 anos, um burro com pilinha? Não, aquilo foi uma coisa dramática. A professora teve que chamar o meu pai de urgência à escola. Mas como é que uma miúda desenha um burro com pilinha? O que mais é que ele anda a frequentar? E assim, ninguém se lembrou que eu andava 2,5 km a pé até à escola, e por isso é que os miúdos não eram imperativos, chegavam lá, já estavam os tafagos. E durante esse tempo eu via burros, agora também vejo, mas vão de carro. E os burros estavam ali, a tomar o seu pequeno almoço na erva, e eu olhava para o animal animal, desenhava-o como havia, completo. Se ele não tivesse uma orelha era deficiente. Mas com pilinha, isso é muito deficiente. Para uma criança que olha para essas partes do animal está com problemas. Nessa altura não havia indico cristal ou sobre dotados, havia mal criados. E, sem dúvida nenhuma, o meu pai ficou aterrorizado com aquilo. Então, mas com a minha filha anda, olha para as coisas dos burros. Ah pá, isto é um problema. Ele foi para casa, disse-me um discurso sinónimo. Metade das coisas eu só percebi depois no secundário, que eram palavras muito difíceis. Mas uma coisa eu percebi. Não se desenha burros, vacas, ovelhas ou proprietas com a sua identificação sexual. Não, isso não se faz. Porque não se fala com as pessoas sobre isso. E muito menos se desenha. Ora, ali estava o meu problema. Portanto, o que é que eu conclui? A melhor terapia que existe é nós ouvirmos o que as pessoas nos dizem e perceber o que é que isso tem a dizer sobre nós. Porque eu fiquei curada. As pessoas já falavam comigo para me dizer Oh querida, agora já se pode falar sobre isso. Já podes desenhar os burros e as pessoas. Isto já está tudo normal. E então estou curada, estou aqui a falar para vocês isto tudo, não é? Mas como eu não quero que vocês fiquem com muito má impressão nem da educação desse tempo, nem do meu pai, nem da professora, eu tenho que acrescentar um pormenor que eu não tinha dito até lá. É que isto não é um burro qualquer. Este burro que eu desenhei fazia parte do Persepio. Aplausos Aplausos Aplausos